E o nosso serão aqui na RTP1 vai continuar dentro de momentos com a apresentação da série Sim, Senhor Ministro. Antes das últimas notícias, oportunidade para ver o espetáculo que rodeou a atribuição dos Oscars da Academia 1984. Mas amanhã nós estaremos de novo consigo e da nossa programação que terá início às 18h, destacamos às 19h Memória de um Povo, que nos explicará como se processa a tecelagem de colchas e tapetes num tiar manual. A seguir, o curso de inglês Follow Me. Ao serão e às 21h10, a Plauso apresenta 60 minutos de jaz de eleição, com o imortal Lionel Hampton e o convidado especial Mel Thorne. A nossa emissão de amanhã terminará com a série de emoção Raio Azul. Mas tem também a RTP2, que às 19h45 apresentará um documentário sobre a vida e obra de Aurélio Paz do Reis, o primeiro português a fazer cinema entre nós. À noite e depois da telenovela A Guerra dos Sexos, a RTP2 apresentará mais um filme de Lauro António, Nós Mulheres. Amanhã será a vez da história da mãe Genoveva, Uma Velha Mulher do Povo. Desalimentar as interpretações de Adelaide João, Manuela Carlos e José Cid. Há bons motivos, pois, para estar connosco amanhã. Hoje nós continuaremos consigo, pois ainda temos para lhe apresentar a série Sim, Senhor Ministro, e às 22h, o espetáculo da atribuição dos Oscars da Academia. Gostas de leite? Hã? E com Nesquik? Há há, sabe chocolate. Só com Nesquik o leite fica tão bom. Nesquik? No início do século XVI, Pedro Álvares Cabral realizou a viagem que levou à descoberta do Brasil. Para si descobrir o Brasil é mais fácil e cómodo. Condutaria comorativa da descoberta do Brasil. Taluda 60 mil contos, dia 4 de maio anda à rota. Habilite-se e seja milionário. Prefira qualidade. Por essa razão, usa o óleo vir-se e frita e continua a fritar com qualidade. Palavra de óleo. O brilho da loiça, mãos macias, super sonasal. Niura, molda o seu corpo. Nova revista Heróis Disney, em português, já nas bancas. Silkins, um xampu, um condicionador que conhece a maneira de realçar toda a beleza natural dos seus cabelos. Silkins, xampu auto-selectivo, cientificamente formulado para atuar em profundidade, onde o seu cabelo é oleoso, para o tratar suavemente, onde é seco. E Silkins, bálsamo condicionador, que atua seletivamente onde o seu cabelo precisa. Confie na ciência, confie em Silkins, que conhece os cabelos de Tuzana, os cabelos de Inês. Silkins também conhece os seus cabelos. Silkins, é mesmo bom. É mesmo. Berbequim Bosch SB350. O brilho, ok? É um companheirão. Qualidade Bosch por 3.990 escudos. O brilho, ok? 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 Amém.